Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Daniel do canal Portal do Mundo e hoje vou dar uma dica para os usuários da conta Steam, certo? Bom, primeiramente queria pedir uma ajuda para vocês, se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem os vídeos que ajuda bastante no canal. Bom, vamos lá, aqui está minha conta Steam, vamos aqui em loja, provavelmente não vai aparecer para vocês a parte de cima, porque ele está marcando para gravar a parte do, digamos, do quadro debaixo do Chrome. Aqui, ó, promoção de fim de ano da Steam. A primeira coisa é votar nos melhores do ano de 2018. Você vai entrar aqui, eu já votei em todos, e nesse caso, vocês estão vendo que são oito votos, vocês vão ganhar oito cartas, certo? Então, lembra aí, vou ganhar oito cartas aqui. Tem também essa opção, você vai descendo e clica aqui no chalé para lá de aconchegante. Aqui vocês estão vendo o presente do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Agora, as quatro horas da tarde de hoje vai ser, no caso, o quinto dia, né? Cada dia que você recebe, aqui mesmo fala. Geralmente, um é um item consumível, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E outros dois itens podem ser ou carta ou emótico, certo? Aqui explica certinho, mas todo dia que você acessar, você vai ganhar três itens aqui. E também tem o terceiro, que é aqui, ó. Ganhe três cartas a cada dia. Você vai clicar aí e vai mandar explorar. Eu vou fazer um para vocês só verem, porque hoje eu não tenho mais para receber. Você vai clicar ali e vai clicar aqui em próximo da lista até finalizar. Você vai fazer essa etapa completa. Três listas e vai ganhar mais três cartas. Resumindo, você vai ganhar o... bastante... bastante ponto, né? Tá bugado aqui, tô tentando abrir. Aguenta aí, pessoal. Vamos ver se vai. Foi. Bom, você vai ganhar as cartas, como eu disse. E as cartas, você vai conseguir fazer essa insignia aqui. A minha, no caso, já tá em nível 2. Deu 200 de XP. E... a cada oito cartas, você consegue upar ela. E eu vou aqui embaixo para mostrar para vocês. Aqui, ó. Quando você ganha aquele item consumível e usa ele, come, no caso. Você vai ganhar 25 de XP. Então, no caso, você vai ganhar esse... Essa insignia aqui de colecionador de bugigangas, certo? Você vai ganhar... pode ser chocolate, lip balm, pilha. São várias coisas, mas a função é a mesma, certo? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui no inventário. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Algumas coisinhas eu já vendi, já dei fim. Os consumíveis eu já usei também. Mas as cartas são assim, ó. Elas estão valendo na média de 12, 13 centavos. Ou 25 gemas. E, geralmente, você ganha também planos... Planos de fundo, né? Item, emote. Você ganha várias coisas nessas opções que tem. E, no caso, eu estou trocando elas por... Por gemas. Porque está valendo bem gema e, em questão de centavos, não está sendo tão legal. Certo? Então, já é uma dica aí para quem quiser aumentar a quantidade de gemas também essa opção. Não tenho muito mais o que falar. É só essa dica. Então, lembrando que, todo dia, até dia 3 de janeiro, você tem três opções para ganhar cartas e itens. Você volta nos melhores do ano, você vai ganhar já oito cartas, uma vez só. E, depois, todo dia, você olha as suas três listas, ganha três cartas. E, depois, visita o chalé e ganha mais três itens. Daí, pode ser carta, pode ser item consumível, de um modo geral. Bom, pessoal. Eu não vou enrolar muito mais. Ah, uma coisa que eu vou falar para vocês ficarem espertos. É que essas cartas e os itens consumíveis, eles têm validade até dia 2 do 2. Então, fique esperto com isso para não perder nada. Eu vendi o restante, mas um exemplo é esse aqui que eu ganhei. E, para você ver, esse já não tem data. Então, esse aqui está tranquilo de deixar. Eu não vendi porque não adianta nada e não troca por gema. Então, vai ficar aí por um bom tempo. Bom, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, que ajuda muito, certo? Falou, pessoal.